Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Bom, toda quarta-feira a gente tem um programa para gravar na faculdade e eu sou uma das produtoras, né? É uma responsabilidade muito grande, então mais ou menos tudo tem que passar por mim para aquilo ali funcionar. Basicamente isso. Então hoje eu vou gravar um pouquinho do make-off das gravações para vocês verem como é que é um pouquinho pauleira, porque ainda somos universitários, mas temos que deixar um programa impecável. Para quem puder assistir, a gente está indo para o nosso quarto programa e está muito bom. Está recheado de cinema, cultura, geek e música. São os temas que a gente aborda. E particularmente não é só por mim ou pelo trabalho da minha turma, mas eu gosto muito do que a gente está fazendo, desses temas e a gente traz temas até um pouco polêmicos. O programa de hoje vai estar um pouco polêmico e eu espero que vocês gostem, né? Por isso que eu decidi gravar hoje. Aí um amigo meu, o Bruno, que ele é diretor, um dos diretores, e ele também é um dos apresentadores, e hoje ele vai apresentar. Então ele também vai fazer o vlog, então vocês vão ver dois vlogs bem diferentes, com personalidade diferente. Então vamos lá, porque como eu sou produtora, eu sou uma das primeiras a chegar, e uma das últimas a ir embora. Então eu estou levando alguma coisa aqui para ajudar a galera do cenário. que eu sempre, às vezes, levo alguma coisinha. E é isso, gente. Então vamos lá, que vocês vão ver como é que é duro um dia de gravação. Bom, gente, cheguei aqui, o estúdio está fechado. E ainda vai dar oito horas da manhã. Mas eu vou te chegar cedo, né? Então é isso. Eu acho que foi. Foi. Está começando mais um Tipo Pop, um programa que fala sobre música, cinema, e cultura e cultura geek. O programa de hoje é um programa mais denso. Nós vamos falar sobre assuntos muito importantes para toda a população. No programa de hoje estão as apresentadoras... Jennifer Camille, Beatriz Nascimento, e eu, Bruno Dantas. E para começar a falar, vamos falar... Para começar, vai daí. Começamos o programa de hoje falando da nova série... Começamos o programa de hoje falando da série da Netflix que vem dando o que falar, inclusive nas redes sociais, Os 13 Porquês. Muita gente está falando sobre o suicídio porque a história nada mais é do que a história da... Calma. Sou eu. É... Não é mesmo? Não é mesmo? Ela falou mesmo. Tem razão. O filme, ele aborda... Não, realmente. Realmente. O bullying não é nada novo no cinema. Inclusive o filme Meninas Malvadas, que deve ter... Não. Que representa... Não, alguém que sobe o Anderson. Foi abordado em diversos filmes, inclusive em 2004, teve o filme Meninas Malvadas, que marcou também muita gente, essa coisa de adolescência. Quem nunca passou, quem nunca sofreu bullying na adolescência? Inclusive, vocês de casa devem estar se perguntando, mas por que esses apresentadores estão de rosa hoje? É porque hoje é quarta-feira, nós estamos gravando numa quarta-feira. E pelos mandamentos das meninas malvadas, hoje é dia de usar a rosa, né? O bullying não... Não, 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 não começa. Não vai entrar essa vibe de riso, não. Calma. Remate. Bia. Troca de câmera, Bruno. Parabéns. Já é demagrado. Já é, Vinícius? E como diria a banda Queen, Don't Try Suicide. Até a próxima. Não olha pra mim! Olha pra câmera! De novo. Tchau. Chega. Bom, a gente tá chegando na casa agora, eu tive que passar no correio que eu vendi uns livros, aí fui me botar lá, pra poder enviar pra pessoa. E o programa tá bem legal, tipo, teve vários erros de gravação, enfim. E algumas imagens, o Bruno vai usar a mesma que eu que gravei no meu celular. É isso. Chegar em casa, almoçar, tomar o banco, descansar, porque eu tô cansada. Depois eu mostro mais pra vocês. Fui depois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.